Essa aqui é a Hebe. Ó, tamo do braço da bicha, é um tronco. Vamo nessa. Bora dar uma jogada com a Hebe aqui. A bicha é porradeira. É porradeira, é braba. Ah, que cheiro é esse? Não é pinga, não? Ó lá, careca fedendo, ó. Ainda tá fresco. Mataram. E agora, onde que é? Ó, ó, ó! É tiro comendo, mano. Muitos tiros. Ó, bicho vindo. Ai! Filha da mãe! Vem! Cavei na bala, ó lá! Ah, Fê! Ai, já começamos bem. Tá ótimo! Ó só, ó, 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 ó! Maconhado e drogado! Aí, galera, ó. Vamo jogar aqui. Pega a bomba. Aparece! Aparece! Nossa! Aí virou papinha! Caralho, cara! Vem! Vem, cara, vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem! Vem pro pau, mano! Vamo no box, vamo no box, ó! A quebraçuda! Cabeça! Um momento, amigo! Ixi, mas que salva dor! Não salva dor, não! Vai! Ó! Ó essa mulher, né? Essa mulher! Bração tronco! Vocês veem que não é brincadeira! Ô, YouTube, pera! YouTube, pera! É jogo! Não existe esse sangue! É de mentira! Olha isso aqui! Veram um caldo de cana! Que delícia! E aí, tem mais bicho aí? Se vir, eu dou porrada, hein? Não vou nem usar, meu cara não no braço! É porrada! É murro! Olha que bonito, mano! Ó lá! Dá uma olhada, não tá me dobrada a mulher! Bom, galera, esse game que eu já zerei! Até platinei ele, cara! Platinei! Jogo gostoso! Você é louco! É aqui, galera! Aqui vai ter bicho! Puta merda! Ah, instalador! Vou cavar na bala agora! Pera aí, pera aí! A mulher busca pelo parente viciado! Pera aí! Na nuquinha de Crosbon! Pera aí, pera aí! Cadê o outro? Ali, 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 ó! Bora, bora, bora! Bora! Ai, cara! Nossa! Olha, é brabo, então! Com a porradona da mulher! Pra tancar a porrada dessa bicha que tem que ser brabo! Você é louco! Se liga! Olha lá, véi! Achei a mojang, mojang no meu ovo! Guarda aí a mojang pra nós aí! Vamos descer aqui! Oh, mano! Vai tomar porradão! Ataca! Vem! 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 Vem, tranquilo! Vem! Vem! Pô! Olha essa mulher, véi! Pega! Porra! Babaca! Otário! Olha lá! Sangrou o nariz! Também tomou um porradão da bicha! Se liga, se liga, ó! Tem sniper! Campeira no danado, ó! Você vai morrer! Nossa! Pegou! Pegou! Ai, sai, 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 sai! Abaixa! Não briga! Vai! Olha só! Vai, corre! Vai, vai, vai! Atira, mano! Atira, mano! Ó, ó, ó! Os caras chamando, os caras chamando! Opa, opa, opa! Meu Deus! Tomando a orelha! Pedo, ó! Vídeo! E a careca! Seu paga, bumbum! Nossa! Vem, vem! Bora, bora! Aqui, ó! Tá pegando o bicho! Queima, queima! Boa tarde! Vai morrer! Quietinho, quietinho! Fica quieto aí, mano! E aí? Ó lá, ó lá! Ué! Vem! Pra cá, pra cá! Tiro, 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 tiro! Baixa! Eu tô correndo já, fi! Aqui, galera, ó! Bora! Acabou, mano! Matei geral! Bora pegar umas paradas aqui, ó! Beleza, vambora! Paninho pra nós! Fui! Oi, ó! Ó o logo do Ubisoft! Ubisoft, faz um o que aqui? O que tá acontecendo aqui? Eu não... Essa mãe é forte, hein! Olha o tamanho do braço! O braço dela é minha coxa! Peraí, peraí, peraí! Ah, lá, lá, lá! Quem tá aí? A bomba! É o pau! Uou! Nossa, olha lá o caldão! Olha o caldão! Ah, pega! Sai, sai! O cara aqui, mano! Ai! Pega! Nossa, se feia na orelha! Ali, ó! Pegou na cara! Caramba! Mano! Vem! Ai, cara! O morro, meu Jesus amado! Sai daí! Vem, vem! Vem, vem! Sai! 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 Na boca! Ali, ó! Vambora, galera! Aqui, ó! Vem, fia! Vem, fia! Você não aguenta aqui, não! Pega! Ah, foi que eu não tô brincando, né? Aqui, é a Hebe! A Hebe braçuda! Ó, galera! Escorregou, caiu, ó! Tá vendo, né? É foda, pô! Ó, o tamanho da mulher! Ó, o senhor, a jamanta! Chama a polícia! Ai, sai! Quadrado, quadrado, quadrado! Sai daqui! Ó, galera, ó, galera, ó! Dois vão pegar na manhã aqui! Que isso, que isso! Putaria! Pega, moleque! Toma na boca, martelada! Sai daí! Separa, separa! Oi, separa! Mano! Sai! Sai daí, rapaz! Você é louco! Ó, ó! Toma na cara, martelada! Toma na cara, martelada! Pega! Um, dois, mata! Larga, menina! Tá me ouvindo? Pega! Temos que ir antes que apareçam mais! Vai vir mais e vem o furo! Aí, 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 ó! Gritando aí no mato! Ó, ó, ó! Sai daí, molecada! Aqui é monstro, ó! Aí, mano! Vai, passa, 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 passa! Eu sou obrigado a falar! Treta! Solta ele! É, tá bom! Eita, galera! Você liga na treta! É briga de mulher! E mulher é grande, ó! Você tá com a minha mochila? Olha, roubou a minha mochila! Sai! Pega! Caramba! Filha da mãe! Sai, filha! Nossa, menina na cara! Caralho! A mulher brigando por causa de figa! Como? Toma! Sai! Calma aí, rapaziada! Calma aí, rapaziada! Mano, se liga nessa treta! Briga de mulher, João, não! Ó! Não! Não! Toma! A quebraçuda, mano! Você não aguenta não! Ui, caramba! Sai! Pega ela! Toma, filha da mãe! Dá nela! Não! Que não, meu ovo, filho! Vai! Vocês estão bem? É! E agora, moleque, onde que é? É aí? Força! É verdade, amor, todo, velho! Escuta! O que foi? Meu Deus! Bora! Ó, só enfiou no peito! Olha aí, ó! Eita, dá uma olhada, ó! Pera aí, pera aí, pera aí! Será que dá pra fazer uma bate assim, mano? Vem! Toma nas costas! Bora! Tem mais, tem mais, tem mais! Beleza! Enxertei! Cadê? Cadê? Sai! Toma no bucho! Sai! Vai! Vai! Ah! Absurdo! Instalador, moleque! Caramba! Como tá a situação aí? Calma, merda! Beleza! Instalador! Instalador, moleque! Sai! Isso é louco, moleque! Queima, fi! Ai, ai! Sai daí! Meu Deus! Sai lá, mamãe! Bomba! Aí, galera! Limpamos, limpamos! Olha só! Aí, galera! Olha a situação! Olha aí, olha aí! Vou deixar o ovo! Queima esse rabo! Sai, fi! Sai, fi! Pera, pera, pera! Segura aí! Toma! Seu otário! Vem! Vem! Vem no braço! Vem! Vem, cara! Calma, calma! Bora! Vem! Vem! Vai me matar! Bicho de fuzil, velho! Aí, galera! Tem uns caras lá embaixo, hein! Já vou logo matar! Bora! Vem! Ó! Ó! A bicha despencou! Vem! Ai, ai, ai! Ah, estão me vendo? Pera aí, pera aí, pera aí! Ó! 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 Vamo nessa! Vamo nessa! Pera aí, pera aí! Pegou! Ai, cara! Tô aqui, mano! Vem! Ah, não! Aí não! Nossa! Bora, cara! Pega essa ferrada na cara! Tá ligado, irmão? Pedemos ela! Headshot! Vou pegar shot aqui aqui, vou fazer um estrago! Lá, 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 lá! Aí, galera, ó! Opa! Uh! Vem! Fala a boca! Não grita! Não grita! Shhh! Mas que porra! Ó, escandalosa! Ó! Silêncio! Ó, maluco! Cadê teu queixo? Põe louvado! Oh, meu Deus! Ó! Oxe, baixou o Ubisoft no moleque! Você sabe que eu não consigo, né? Eu vou fazer o quê? Exibido! Não é tão difícil! Aham! Ah, não! Não é tão difícil! Tô vendo aí, ó! Não! Calma, rapaz! Calma! Espera, rapaz! Vou te mostrar meu pau! Aqui, ó! Não! Caramba! Filha da mãe! Cheguei! Vem! Ali, ó! Pegou! Ah, chama o zóio dele de tiro! Opa! Beleza! Levanta isso aí, galera! Mano, bom demais isso aqui! Só bala! Cavei aqui os serafitas aqui, ó! Levanta isso aí! Até o outro dia! Falou! Mano, a Hebe porradeira, hein? A bicha é braçuda! Chega chegando! Tchau! 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 Tchau!